Olá, tudo bem? Neste vídeo, vamos falar sobre como criar pesquisas via link. Para acessar o Cadastros de Pesquisas, clique em Cadastros, Pesquisas. Para adicionar uma nova pesquisa, clique em Criar Pesquisa. Vamos selecionar a pergunta via link. No CXM de atendimento Piper, é possível cadastrar uma pesquisa do tipo Pergunta, que será enviada via link para o cliente. Uma pesquisa pode ser utilizada para coletar qualquer tipo de informação, como, por exemplo, uma pesquisa de satisfação pode coletar informações sobre como o seu cliente avaliaria o atendimento que recebeu, os serviços prestados ou até mesmo a empresa como um todo. Vamos então iniciar o processo de criação de uma pesquisa. Vamos selecionar a metodologia da pergunta. As opções disponíveis são Perguntas do tipo NPS, Pergunta Sessat ou Pergunta CES. No nosso exemplo, vamos utilizar uma Pergunta CES, que avalia com uma nota de 1 a 7 como a empresa facilitou a resolução do problema. Na pesquisa CES, você poderá definir o layout da escala, se ela vai ser por nível de dificuldade, muito difícil ou muito fácil, ou por nível de concordância, discordo totalmente ou concordo totalmente. Uma sugestão da pergunta já estará disponível para você a partir do momento que você seleciona a metodologia. Você poderá habilitar também um campo para comentários, para que o cliente comente a resposta informar. Feitas as primeiras configurações, vamos clicar em Avançar. Nesse momento, você será direcionado para personalizar a tela da sua pesquisa. No lado direito da tela, temos um exemplo de como a pesquisa será apresentada para o cliente. Você precisará definir uma mensagem para a apresentação da pesquisa. Você poderá customizar o texto da mensagem enviada. No nosso exemplo, vamos utilizar uma letra grande e centralizar a mensagem. A seguir, você poderá definir uma cor de fundo, a cor do botão e a cor do texto do botão. Clicando no fundo, você pode escolher uma outra cor de fundo para a sua pesquisa. Poderá alterar a cor do botão e poderá alterar a cor do texto do botão. Também é possível customizar o texto do botão. No nosso exemplo, utilizamos finalizar pesquisa. Vamos alterar o texto texto para enviar pesquisa. É possível também selecionar uma imagem para utilizar no cabeçalho da pesquisa. Clique em Escolher arquivo. Selecione o logo da sua empresa. Você será direcionado para redimensionar o tamanho da imagem. Clicando com o mouse, você pode aumentar ou reduzir a área. Feitas as devidas configurações, clique em Confirmar. O logo aparecerá no topo da pesquisa. O próximo passo é você definir uma mensagem de agradecimento para pesquisa. Também você terá uma caixa de estrutura de texto para customizar a sua mensagem. Vamos, então, centralizar o nosso texto e aumentar a fonte da primeira frase. Você também poderá utilizar o recurso das variáveis do sistema para customizar a mensagem. Feitas as devidas configurações, clique em Avançar. O nosso próximo passo é configurar os dados dados da pesquisa. Então, você deverá definir um nome para a sua pesquisa e automaticamente será definido uma URL para que a pesquisa seja preenchida pelo cliente. Defina para qual fila de atendimento essa pesquisa será vinculada e qual será o canal de envio que a pesquisa será utilizada. Você poderá definir um envio por e-mail ou por WhatsApp. Selecionando a opção de WhatsApp, você precisa definir um template que será enviado junto com o link para que o cliente preencha a pesquisa. Você pode selecionar algum template já previamente criado ou clicar em Adicionar HSM para criar um novo template HSM. No nosso exemplo, já temos um HSM criado. No título da mensagem, já previamente vai aparecer o título do HSM e no corpo da mensagem, a mensagem que foi definida quando foi adicionado o novo HSM. O texto do botão Responder Pesquisa. Você poderá fazer algumas configurações adicionais para a sua pesquisa. É possível definir o prazo de resposta. Você poderá definir em quantos dias o link ficará disponível para a resposta do cliente. É possível também definir um lembrete para a pesquisa. O lembrete não pode ultrapassar o prazo de expiração da pesquisa. Caso você configure um lembrete de resposta da pesquisa, a partir da data que você enviar aqui em dias, o cliente irá receber uma nova mensagem em forma de lembrete para fazer o preenchimento da pesquisa. Você deverá configurar um título, uma mensagem e um texto do botão para o cliente responder a pesquisa. É possível também definir a faixa de horário de disparos da pesquisa de lembrete. Dispare a pesquisa a partir de uma faixa de dias e horários pré-definidos. Então, você poderá definir, por exemplo, que o envio dessa mensagem só ocorrerá de segunda a sexta dentro do horário comercial. É possível também enviar uma mensagem automática quando a pesquisa expirar. Você poderá enviar para o cliente uma mensagem informando que o período de resposta da pesquisa expirou. Você poderá habilitar a funcionalidade solicitar para o cliente informar a filial para que ele informe qual é a filial que ele foi atendido. LGPD. Adicione um campo de coleta de e-mail do usuário. Habilita automaticamente um checkbox para o aceite do cliente em relação às políticas de privacidade. Marcando esta opção, você deverá informar qual é a URL da política de privacidade da sua empresa. Também é possível criar ações baseado nas respostas do cliente. Marque a opção deseja criar ações com base nos resultados obtidos e você poderá criar gatilhos para serem acionados dependendo da nota que o cliente enviar. Então, você poderá, por exemplo, criar um gatilho para disparar uma ação sempre que a nota for menor que 5. Qual será a ação do gatilho? Você poderá enviar um HSM, enviar um e-mail, criar uma oportunidade no Piperon ou encaminhar o cliente para um outro bot que direciona ele para o atendimento humano. No nosso exemplo, vamos criar uma oportunidade no Piperon. Ao selecionar criar uma oportunidade, você será direcionado para informar uma etapa ou funil onde esta oportunidade será criada. Selecionando enviar e-mail, você deverá selecionar um template de e-mail já pré-cadastrado. Enviar HSM, você deverá selecionar qual será o HSM que será enviado quando o cliente responder uma nota maior que sim. Ou encaminhar para um bot, onde você pode construir um bot que, baseado na resposta que o cliente der em cima da sua pesquisa de avaliação, ele vai ser direcionado, por exemplo, para um atendimento humano. Você poderá visualizar previamente antes de publicar a sua pesquisa. Clique em pré-visualizar pesquisa para visualizar como será a configuração da pesquisa que será enviada ao cliente. Clique em fechar pré-visualização. Clique em salvar pesquisa para finalizar as configurações. Pronto! Agora você já sabe como criar pesquisas do tipo pergunta via link.